Você esqueceu que sua sogra vem aqui hoje? Ai. Ela gosta do quê? De bolo. Então, recheia com Moça Fiesta doce de leite com coco e cobre com Moça Fiesta chocolate. Boa ideia! Isso, espalhe o recheio, passe a cobertura. Mas ficou lindo! Esconde a lata. Moça Fiesta, docinhos, recheios e coberturas prontos e no ponto. Que delícia! Ai, deu um trabalhão. Por que você não usou Moça Fiesta? Amém.